Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da Certec Treinamentos. Meu nome é Cristóvão de Souza e estou aqui para dar andamento nessa sequência de vídeos sobre a NR11, tratando de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Essa aqui é a nossa aula complementar de número 2 e é onde vamos tratar de equipamentos, requisitos de equipamentos. Então, no vídeo anterior, na aula anterior, nós tratamos um pouquinho sobre a NR11, porque ela foi criada. É claro que foi uma explicação rápida. Durante o seu curso tem uma explicação bem grande sobre as NRs. Ali foi só uma passada rápida. E agora, e equipamentos, né? Os diversos tipos de equipamentos cobertos pela NR11. Agora nós vamos dar andamento e vamos falar um pouquinho sobre os requisitos que a NR11 coloca sobre o uso desses equipamentos. Tá bom? Então vamos lá. Item 11.1.1. Poços de elevadores e monta-carga deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. O que isso aqui está falando, gente? É o uso da grade, do gradil. Então, se você vai trabalhar na construção civil ou em algum local que tenha monta-carga, monta-carga são aqueles elevadores de carga. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Então, se tiver isso dependendo de subindo de um pavimento para o outro, que sobe e caia de um pavimento para o outro, ele vai ter que ser totalmente fechado, certo? Por quê? Para que alguém não se aproxime e caia nesse vão que fica aberto aí, para que as pessoas não caiam aqui dentro, tá bom? E tem que ser firme esse fechamento. Item 11.1.2. Quando a cabine de elevadores estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos. Então, aqui é sobre o acesso à cabine, né? Aqui no caso, como a pessoa vai acessar, ter as proteções para ela fazer o acesso aqui, ó. Ter proteções para que ela possa acessar essa porta aí, não ter o risco de cair nivão, no espaço ou alguma coisa do tipo, tá bom? Item 11.1.3. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tá? Então, teoricamente, isso aqui é um item assim, que a NR, parece até meio estranho a gente ler esse texto, né? Peraí, aqui tá falando que os equipamentos têm que ser projetados? Sim, gente. Infelizmente, tem gente que quer achar brecha para tudo na lei. Então, se não tiver escrito de forma bem clara, as pessoas não querem cumprir. Então, aqui tá, tem que ter um projeto, tem que ser fabricado da forma correta. Uma coisa que eu vejo aqui, um tanto quanto falho nesse texto, é que não fala da parte da fabricação, na hora de garantias de fabricação, que fala muito do projeto. Eu já vi confusão nessa hora aí. Uma coisa é ter a ART, vai lá, se exige a ART. A ART de projeto, e esquece da ART de fabricação. Quem foi que fez as soldas, quem foi que fez as conexões e tudo mais? Então, isso aí fica um pouquinho em dúvida, por causa da interpretação desse texto, e aí acaba não sendo cumprido. Item 11.1.3.1. Especial atenção será dado aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados permanente, substituindo suas partes defeituosas. Então, ele fala aqui sobre roldanas, ganchos, cabos de aço e tambores, tem que estar sempre fazendo inspeção. Lembra que nós já falamos em alguns cursos, talvez nem todo mundo viu essa parte, mas nós falamos da NR12, onde trata de checklist de equipamentos. Então, aqui ele está só reforçando aquele tópico lá da NR12, tá bom? Então, item .11.1.3.2, em todo o equipamento será indicado em local visível a carga máxima de trabalho. Então, está aqui o elevador, 600 quilos, uma prateleira mil quilos aqui, aqui tem a capacidade da ponte, capacidade desse moitão de 7 mil toneladas, capacidade desse transportador de 13 toneladas. Uma coisa dessa informação aqui, que eu particularmente questiono muito, é no caso de guindastes, guindastes e guindaltos e guindastes articulados, tá? São equipamentos variáveis. A ponte, a grua também acontece isso. Vocês, quem já trabalhou com guindastes, sabem que uma coisa é a capacidade máxima, guindastes de 100 toneladas, 200 toneladas, 500 toneladas. Mas, quando ele aumenta a lance, aumenta o raio, a capacidade cai muito. Então, eu considero que isso aqui deveria também estar considerando a capacidade variável, capacidade segura de trabalho naquele momento, capacidade de momento. Não só essa aqui, porque é muito comum a gente ver o guindaste lá escrito 100 toneladas, mas na hora que vai fazer trabalho ele não consegue. Isso é muito comum nos guindastes articulados, o pessoal comenta, a guindaste de 40 toneladas. Quando chega no local para fazer o serviço, não pode estar mais que 15, por causa do momento do equipamento, tá? Então, é outro ponto aqui que gera interpretação duvidosa aí da NR, interpretação confusa da nossa NR11. Aqui, gente, importante, já que nós estamos falando dessa capacidade, coloca aqui sobre unidade de medida. Nem tudo é o que parece. Olha aqui, tonelada britânica, 1.016, tonelada métrica, 1.000 kg. E o short on, tonelada americana, 917,917,918, tá bom? Então, isso aqui é uma regrinha, é uma curiosidade sobre unidades de medida. Para quem quiser mais informações disso, não deixe de passar, de ver o vídeo complementar sobre tonelada métrica e tonelada curta, tá bom? Fique atento a isso. Se você tiver assistindo esse vídeo no YouTube, é só procurar no canal da Certec, que vai ter esse vídeo aí, para você dar uma olhadinha nisso. É um videozinho de dois minutos, que vai te esclarecer muitas coisas sobre isso, tá bom? Item 11.1.3.3. Para os equipamentos destinados à movimentação de pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança. Aí aqui, de novo, vem esse vácuo, tá? O que é esse vácuo? Serão exigidas condições especiais de segurança. Quais condições? E aí, vira aquela briga, de novo, generalizada. Então, essa é uma outra grande dificuldade da NR11. Ela não deixa claro o que vai ser exigido. Quais são os pontos que vão ser exigidos, tá bom? Claro, tudo bem. Tem NR35? Tem. Mas daí eu tenho que ler em duas, e essa aqui nem cita a NR35, porque quando essa foi feita não existia a NR35. Então, os equipamentos têm que ter guarda-corpo, algumas exigências mínimas, né? O sistema de operação ideal é que esteja lá em cima com o operador, sistema de controle de estabilidade, controle de nivelamento. São algumas coisas básicas que tem que ter no equipamento. Mas ele diz, vão ter que ter. Quais? É isso, ele não deixa claro. Então, aqui, ó. Essas aqui são as famosas PTA, plataforma de trabalho em altura. Então, precisa de treinamento específico, precisa de um local específico para poder fazer a montagem. Tem alguns regulamentos para o uso desse equipamento. Depois nós temos também o elevador aí, de trabalho aéreo, né? Esse aqui, gente, muito usado pelo pessoal de manutenção elétrica. Então, o pessoal usa muito, é comum a gente ver esse caminhão com cesto aéreo. É um equipamento específico que tem controle lá em cima, tá? O operador opera ele lá de cima. Normalmente, esses que são projetados por aí. A gente consegue até ver as mangueiras aqui, ó, do hidráulico, tá? E tem também um dispositivo que pode ser acoplado no caminhão MUNC. Só que nem todos eles vão ter controle no cesto, tá? E aí o pessoal acaba tendo que confiar no operador que está lá de baixo, tendo que operar o cesto lá de cima. Em algumas empresas isso não é aceitável. Elas não aceitam. Se não tem o controle lá em cima no cesto, não pode ter. Agora, lembrando, todo equipamento de trabalho em altura tem que ter os dois controles. Um no cesto e um lá embaixo. Porque se der algum problema com a pessoa que está lá em cima no cesto, tem que ter alguém para baixar ela, ok? Ah, cuidado com a gambiarra. Usar o controle à distância para fazer esse comando aqui. Cuidado. Se o controle acabar a bateria, você está preso. Você ficou preso lá em cima. Então, cuidado com isso. Nada de fazer improviso, gente, com esse tipo de equipamento. Olha aqui o que o cara fez, ó. Uma escada. Olha o tipo dessa gambiarra. Uma escada. Uma prancha de madeira e ele colocou do outro lado na PTA. Tá? Para ele fazer, sei lá, pintura, drywall, alguma coisa. E esse aqui, ó. Colocaram uma de um lado, outra do outro. Colocaram uma madeira para usar de andame. Também não é para isso. Não faça esse tipo de improviso. Esses outros aqui, ó. A empilhadeira. Içando aqui a plataforma de trabalho em altura. A plataforma toda aberta e o cara trabalha lá em cima. Aqui esse. A empilhadeira. Um pallet. A escada. O ser trabalhar lá em cima. Outro aqui, ó. De novo, empilhadeira. Içando a plataforma PTA. E o cara trabalhando lá em cima. Então, gente, não se envolva nesse tipo de coisa. Tá bom? No caso de ver isso aí, procure o profissional de IHS, do SESMIT, da empresa, o pessoal de segurança, técnico de segurança. E denuncie. Não aceite fazer isso, tá? Porque se você cair dali, já era. Sua vida é uma vez só. NR11, item 11.1.4. Os carros manuais para transporte devem possuir protetores de mão. Tá? Então, aqui é basicamente essa luvinha aqui, ó. Protetor de mão. Lembra que eu falei? Coisa simples. Mas a NR11 pede também que tenha isso aí. Nos equipamentos de transporte com força motriz, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, os operadores, seja de qualquer equipamento, tem que passar por treinamento. Tá bom? Então, seja a empresa é responsável por isso. A empresa vai ter que dar esse treinamento para ele. Muitas empresas não querem. Querem que o cara já venha com o treinamento pronto. Mas aqui está bem caro, claro, né? Treinamento específico. Específico. Dado pela empresa. Porque a empresa, digamos, a empresa tem essa PTA aqui, ó. Essa plataforma. O cara fez treinamento, só que nem outro modelo. E aí, quem disse que elas são iguais? Para aplicar checklist, fazer verificação de segurança. Será que vai funcionar? Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário trabalho portarem um cartão de identificação com o nome fotografia em lugar visível. Então, tem que ter um crachazinho lá dizendo que você é um operador. Algumas empresas colocam esse adesivinho. Pode criar um adesivo que cola no crachá dando essa autorização. Mas você tem que ter uma autorização que a sua empresa aceite isso, tá bom? Tem que ter uma credencial dizendo que você está autorizado a fazer aquilo. Ah, mas na outra empresa que eu trabalhava eu fiz um curso e eu sei operar ponte rolante. Ok. Mas se a empresa aqui que você trabalha hoje não te colocou essa atribuição, você não pode operar ponte rolante dentro dessa empresa, tá bom? Isso tem que estar bem claro. O cartão terá validade de um ano, salvo imprevistos, e para a revalidação o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. Aí vem mais uma confusão na interpretação do NR11. O cartão terá validade e não a capacitação. E aí vieram o problema. E aí depois ele fala aqui, salvo imprevistos. Como assim? Se tiver algum imprevisto faz o curso, faz esse negócio antes? Fica difícil para a gente conseguir entender. Não está claro que o cartão vai ter validade. Depois de um ano eu troco. Esse cartão baseado somente no exame médico. Fez o exame médico, passou, continua operando aquele equipamento. Então é uma coisa assim que gera uma certa confusão. Treinamentos precisam de ter a recertificação? Precisam ter reciclagem? As empresas na maioria exigem que sim. Só que aí gera uma confusão. A empresa paga o exame, mas não quer pagar o curso para o colaborador. E aí gera uma dor de cabeça para o colaborador. Item .11, .1, .7 Os equipamentos de transporte motorizado deverão possuir sinal de advertência sonora. A buzina, que é basicamente aquela buzininha que tem lá, a buzina de ré dos caminhões. Quando estão dando ré, a empilhadeira tem que ter uma buzina. Hoje já existe essa luz aqui, que algumas empresas estão adotando para colocar empilhadeira e tudo mais. Mas que ela fica no chão para as pessoas verem para onde a empilhadeira vai passar e ser um alerta extra. Uma melhoria, que a NR nem trata disso ainda. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados. E as peças defeituosas que apresente deficiência, ou que apresente deficiência, deverão ser imediatamente substituídas. Aí vem a parte do checklist. Nós já falamos no decorrer do curso sobre checklist NR12. E gera um complicador porque muitas vezes, será que o operador está treinado para fazer uma inspeção a fundo desse equipamento? Será que ele sabe os limites do equipamento? E aí gera aquela confusão. Até onde o operador pode ir? Ou a partir de que momento entra um inspetor específico para equipamento? Porque nós temos que ter o inspetor de guindaste, o inspetor de ponta, o inspetor de empilhadeira, o inspetor de PTA. Tudo isso aí existe em inspetores que são profissionais especificamente treinados para aquela atividade. Muitas vezes o operador não consegue identificar o problema no equipamento. Nos locais fechados ou com pouca visibilidade, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima dos limites permitidos. Então, principalmente em locais fechados, a empilhadeira, por exemplo, que tem tambor de gás, o rebocador, provavelmente o operador vai ter que andar com um gasímetro, um identificador de gases, né? E aí vai estar lá o limite de gás, o equipamento vai pegar isso e vai tocar um apito e vai mandar ele sair daquele local. Então, isso é necessário e está lá na NR11. Em locais fechados sem ventilação é proibida, olha aqui, está vendo aqui, que leva a um conflito. É proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas por motores a combustão. Então, acabou, acabou. Aqui está falando que é proibido. Lá ele fala que tem que usar o verificador. Então, aí já gera confusão de novo, né? Salvo se providas de dispositivo neutralizador adequado. Então, dispositivo neutralizador, não identificador, como dizia no parágrafo anterior. De novo, mais uma confusão aí pra nossa NR11. Então, gente, essa aula aqui foi mais os requisitos, os aspectos, e nós vamos voltar pra uma próxima aula, que vai ser a nossa aula de número 3, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro isso aqui pra vocês. Lembrando que isso aqui é só um bate-papo básico sobre a norma. Nós não temos intenção de destrinchar pra nenhuma área. Isso aqui vai valer pra qualquer profissional, e o foco principal é pra aquele profissional que está entrando na indústria pela primeira vez e não sabe como se portar lá. Então, pra isso que foi desenvolvida essa sequência de aulas aqui, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.